Essa semana perguntaram para os irmãos russos o que eles fariam para salvar o universo da DC nos cinemas. DC está ferrada e a gente precisa salvar ela, né? E eles deram uma ideia merda e a gente falou assim, nós precisamos compartilhar as nossas ideias que realmente vão salvar o universo da DC. Depois da vinheta. Basicamente, eles falaram que a DC tinha que fazer bons filmes separados para depois juntar tudo. E assim, segue a Marvel, faz igual a Marvel. Copia nós. E eles falaram, daí me emputeceu, porque eles falaram assim, eu não sou muito familiarizado com os heróis do universo da DC. Ah, cara, você está de sacanagem comigo que você fez um filme Guerra Infinita, de super-heróis C da Marvel. E você não conhece muito o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha. O Flash, coisas assim. E todos eles falam, eu sempre fui nerd. Sempre liga aqui. Então, deixa os paia de lado, vem com quem sabe, porque a gente vai falar aqui como que faz para descer, sair dessa zona que está. Para descer, subir. Agora é para dar uma. Já segue, Tony. Meu plano é contratar de volta esse cara e ele comandar tudo. Aquele cara lá? Esse. Esse aqui. Esse cara. Porque a ideia que a gente estava conversando é o quê? Você ter grandes diretores. O Zack Snyder, ele começou uma ideia que por mais que todo mundo fale, todo mundo, muita gente fala assim, ah, eu não gostei. Mas ela é inovadora, inovadora, né? Nossa, demais. E tem muita qualidade. Talvez, talvez, ele precise de um padrinho. E nós sabemos quem é. Quem é? Quem é? Quem? Christopher Nolan. Nossa, e já era. Já era. Já era padrinho. Isso, mas ele precisa ser de verdade, porque na verdade, assim, ele dava as ideias, mas a gente vê ele muito, tipo, ok, eu dei ideia. Mano, mano. Seguindo essa mesma parada, você pega, bota o Christopher Nolan lá para ser o cara que faz isso, faz aquilo. Dica, ele faz a parte comercial aqui, o Zack é muito autoral. O Zack Snyder faz o filme dele, caprichado, faz o Superman que ele quis fazer e dá para o Ben Affleck fazer o Batman. O Batman. Ele fica em cima, ele fica assim, ó. Basicamente, o que vocês estão me dizendo é que o plano para salvar DC estava sendo feito antes? Exatamente. É, 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 é assim, cara. Mas qual que é a diferença? O plano é voltar no tempo, então? Não, 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 não. Flashpoint. Não é, não é. Flashpoint. É, flashpoint. Mas não é voltar só no tempo. Porque qual que é a ideia? Qual que é o problema que aconteceu? A dificuldade foi, colocaram tudo para cima do Zack Snyder, que tinha uma visão muito autoral, muita gente gosta, eu particularmente adoro, mas uma grande parcela do público não entende. Ah, mas é ruim. Não, você não entende. Você não entendeu. Você não entendeu. E você pode já não ter gostado, não quer dizer que é ruim. Os argumentos... Que mal executado. Então, o que que precisa? Ele precisa da ideia, o Nolan, ele é um cara que faz filme de, tipo assim, filmes complexos, mas ele gosta de explicar. Até o que reclama muito dele é que ele explica demais. Então, o que o Zack Snyder precisa é de alguém que fala assim, Zack, teu filme é foda, tua ideia é massa, né? Visualmente sensacional. Não, visualmente. E a ideia, o conceito, sabe? O sentimento. Mas só que você precisa de alguém... Explica isso aqui, explica um pouco. Explica mais. Ah, Nolan, pô, mas vai ficar muito bobo. Meu público não é retardado. Zack, confia no pai. O público não vai entender. Então explica. Explicou com uma lousa, explica. Olha, o tempo é assim, você dobra e atravessa. Ah, mas é manjado. Mas seu povo não vai entender. Então faz isso. Ele falou confia no pai. Já imaginei, Jesus, Snyder e Deus. Não, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. No cristianismo seria... Christopher Nolan. Cristiano. Nossa senhora, bicho. E tá ligado? Então não seria mais Snydeus? Snydeesus? 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 Snydeesus. Ele fazia no Superman. Com o Ben Affleck, com o Batman e com outros diretores, pegando o Mulher Maravilha. É o Cyborg, sabe? Aquaman. Aí você pega, tipo, o Matt Reeves, que é um cara bom, que eles colocaram pra fazer o Batman aí. Sim, sim. Bota um Cyborg pra ele. Exato, exato, exato. É um cara que tem um drama pessoal, porque o Matt Reeves sabe fazer essa parada. E qual que é o objetivo de você pegar esses diretores? Não é explodir de bilheteria com esses filmes separados. É fazer bons filmes, assim como os irmãos russos falaram, que se paguem, que não gerem prejuízo, pra que você aumente o... É verdade. Que você aumente o hype pro Liga da Justiça, pra ele ser incrível. E agora me diga uma coisa. Algumas ideias de filme, e tipo assim, a ideia da DC não pode fazer igual a Marvel. Fazer coisa simplesinha. Pra mim, Superman, vai pro espaço, cara. Vai pro espaço. Ou mostra, tipo assim, sabe? Inimigos dele, tipo, absurdos mesmo. Brainerg. Chegando aqui, ó. Mas é foda, ó. O primeiro inimigo dele no filme foi o Zod, já. Que era briga de igual pra igual. Pra imperfeita. Cara, mano, quando eu vi aquilo em cena, eu falei, era isso que eu queria ver desde pequeno, cara. Desde pequeno. Não é carregar helicóptero ou girar o mundo ao contrário, tá ligado? Eu sei que a galera vai me xingar. Eu não conseguia falar porque tava chorando nesse filme. Inatrível. Cara, cenas de ação que eu só consegui ver lá em Matrix, cara. Exato. Exatamente. Faz a ideia de filme. Você pega o Batman. Primeiro só em Gotham. Enfrentando os inimigos dele. Qual que era a ideia mesmo do Ben Affleck? É. Coisa urbana. Nossa. É, só isso aí. Ai, caralho. É, tipo isso. Pega o esquadrão do suicida e faz só uma coisa política. Só precisa derrubar o governo. Pega o suicida. É. E joga no lixo. E joga no lixo. Isso, isso. Minha filha. É, mas se quiserem usar ainda. Não, não quero. Joga. Começa. Ciborgue. Aí pega o ciborgue. Uma história de um cara ali. Um drama adolescente. Aqui, ó. Um pouco da ideia que foi apresentada no livro da justiça e não foi desenvolvida e que tava massa. Aí você usa a parte científica pra explicar ele. Pô. Engraçado. Divertido, molecada. A série. A série era da uma... Só que assim, não tão team, tá ligado? Sim. Mas uma pegada dessa, sabe? Que o jovem vai se identificar. Cara, seria perfeito. Lanterna Verde daí, ó. Ficção científica ali, ó. Cara, máquina mortífera no espaço. Como a gente já viu. Já tenho vídeo. Já tenho vídeo falando como seria. Excepcional. O que acontece? Então, você monta esse time de diretores, essa liga de diretores pra poder dirigir. Christopher Nolan, a gente acredita que seria o padrinho perfeito. Porque ele, como a gente falou, ele sabe pegar e tirar profundidade, colocar profundidade em coisas que às vezes o pessoal faz raso. E ele saberia controlar, por exemplo, o Zack Snyder e falar assim. Cara, o público teu, você tá querendo fazer o público assim, ó. É assim, ó. Não, não, não. Nolan, mas aí eu quero fazer assim porque é massa. Não, assim. Coloca nesse jeito aqui, ó. Que o povo vai entender. É que é foda também. Ele veio do peso dos Dark Knights, né? Do Nolan mesmo. Sim. E aí os argumentos foram escritos, né? Pro Homem de Aço. Pelo Jonathan Nolan, pelo Nolan, inclusive. E daí o Zack foi. Sim, sim, sim. Tem toda uma pegada. Então, cara, veio com esse peso dramático. Realmente o que a Warner fez combate. O drama eu acho sensacional. Uma vez que você monta, sabe, esses super-heróis. Daí, ai meu Deus. Talvez você possa fazer um escadrão suicida, merda ali, tá ligado? Mas depois, né? Depois você trabalha com o básico. Não me inventa de fazer 20 coringa. Não me inventa aves de rapina. Não me inventa essa porcaria. Trabalha com o personagem principal. Shazam! Ó, ó, massa. Cara, e outra coisa. E principalmente, não acha que todo filme que você tem que fazer tem que dar bilhão. É verdade, claro. É esse o problema. Pega o executivo do caralho. Você tá fazendo esse filme, você vai ganhar o dinheiro, mas não vai ficar bilionário no primeiro filme. Espera a gente construir um negócio. Confira no produto. Você não ficou rico de uma hora pra outra, cara. Na hora que você pegou o dinheiro do teu pai e tua mãe lá, você não... Não foi assim, entendeu? Eu vou falar qual que é o meu plano de verdade. Eu já falei do Zack, né? Já falei dele. Meu plano seria fazer o Super Homem de Aço. Aprender o primeiro. O Super Homem de Aço. O Super Homem de Aço. Com o Henry Cavill. Não me inventa ator novo. Não me inventa ator novo. Por favor, né? Aí depois eu faria ele conhecer quem? O Batman. Pra ele ver que tem pessoas que defendem a justiça que vão contra o que ele fez também, né? Pra ele se construir um pouco mais. Você continuaria depois do Batman vs Superman ou antes? Depois do Batman vs Superman, o que eu faria? Eu construía uma Liga da Justiça pra trazer o Superman de volta. Pra mostrar pra esses heróis que o Superman é... Entendi. Você faria um beta Liga da Justiça focado na transformação do Superman. Exatamente. Pra mostrar que os caras tão sofrendo ali. Pra mostrar esse Superman, digamos assim, não tão depressivo. Um pouco mais o Superman que todo mundo conhece. Exato. Exato. E o mundo abraçando o Superman como ele... Esse Superman que todo mundo diz que gosta, mas não lê HQ. Exato. Exato. Mas que todo mundo lembra que acho que é. Você, ó, tudo, o ideal, na verdade, o que eu queria chegar com esse meu plano, é que eu queria dizer que era o plano dele. Não, mas é... Saca? O plano dele é o que salvaria de si, cara. Por isso que a gente gostava tanto. Porque o plano do Zack Snyder, pra gente, é o plano ideal. É o ideal. O único problema, na minha opinião, é um pouquinho da execução, entendeu? Porque eu acho, pra mim, que ele elevou um nível... Igual o Watchmen. O Watchmen, eu acho um dos melhores filmes super-hóis já feitos. Sensacional. Uma merda em bilheteria. Uma merda em bilheteria. Por quê? Complexo, pesado, tudo que é legal. Sim. Tudo que é legal, né? Na época em que o cinema não assistia filme de espereiro. Mas hoje em dia, cara, se lança um filme desse, mesmo que seja bom, é muito pesado. Ai, eu não entendi. Ai, meu Deus, não sei quem é machista. Ai, mas já matou o Superman. E quando eu fiz, cara, o Superman volta, velho. Pra mim, a dificuldade do Zack Snyder é isso. Ele faz uma coisa muito autoral, muito pra pessoa um pouquinho mais hardcore. Então, ele precisa de alguém que dê uma segurada nele. Fala assim, olha, o público que está fazendo, ele não vai compreender. Então, na verdade... Porque eles não entenderam o marca. Você não entendeu, seu lazarento. Você não entendeu. E daí vira piada no Deadpool ainda, né? Tipo, tudo bem, beleza. A gente acha engraçado. Mas, cara, sabe qual que foi o erro também? Tipo, que atrapalhou o plano? Foi ter lançado esse esquadrão suicida no meio do caminho. Não, e ainda se escutar, se escutar ainda, né? Exato. Assim, o problema geral da Warner, da DC, é a Warner. Exato. Porque os caras, que nem falou, tipo, saiu o Geoff Jones, saiu a presidente da DC. Mas eles saíram porque eles não estão conseguindo trabalhar. Então, é isso. Porque a Warner deve ter ali os caras falando, não, vocês têm que fazer, eles têm que fazer. Esse filme dá um milhão. Assim, não vai funcionar do jeito que está. Por isso que eu acho que toda essa parada que a gente fica até falando de, ah, tem que votar o Snyder, tem que votar o Nolan, não vai acontecer. Eu acho que a fórmula para poder dar certo é, de certa forma, o que os irmãos que os falaram. Independente de ser a visão do Snyder ou ser outro, tem que, assim, bota alguém lá, bota o Luiz, bota o Piero, mas segue, faz o plano. Mas sabe o problema? O problema é que a gente está dando dica para fazer filme é Galgador, é Henry Cavill, é o Mané do José da Esquina, o tiozinho do Café. Ele está falando assim, olha, eu tenho um roteiro aí, o que vocês acham? Eu tenho três páginas do roteiro do filme, eu vou dar um milhão. O executivo está pensando, você falou um milhão? Você falou um milhão? Me dá esse roteiro aí. Caraca, velho, eu vou pegar o Zezinho da Esquina que ganhou o superpoder que foi mordido por um castor, fazer um filme que vai dar milhão. Cara, eu junto ele com a Erlequina e sai um filmaço, velho. A Erlequina deu essa porrada ali, de biquininha e fechou. Ah, cara, eu vou fechar aqui o meu... Não vejo mais esperança. Nossa, velho. A minha maneira, o meu plano é voltar no tempo e deixar o Zezinho trabalhar. E para daí fazer filme solo depois da Liga da Justiça. Porque eu acho que estava certo para não seguir o que a Marvel estava fazendo e estava fazendo uma coisa por foda. E eu acredito que eles tinham que fazer o núcleo principal ser o sombrio e realista mesmo, Acreditar no produto porque o povo ia topar. Ia poder sofrer no começo ali e tal, mas... Ia topar. Ia entender que é a consistência. Cara, para mim, sombrio e realista, cara. Sempre. Sombrio e realista. E eu tenho uma pergunta antes da gente terminar. Sombrio e realista, cara. Sombrio e realista. Não é plágio. Eu tenho uma pergunta. Qual é o super-herói foda... Aí, aí. Exato, por exemplo, eu falei. Que não usa pochete. Estavam falando isso, que o Mulher Maravilha vai ter pochete. Ah, é verdade, né, cara? Sabe, a solução. A solução para descer é você se inscrever nesse canal. Boa! Se você não se inscrever, não vai dar certo. Se inscrever e comentar aí para a Warner ouvir a gente. Se inscrever e ativar as notificações. Se inscrever e ativar as notificações. Se inscrever e ativar as notificações.